Você foi plantar as uvas, pisotear as uvas e colher as uvas pessoalmente, né? Cadê os guardanapos? Vem cá, guardanapo na praia? Você quer que eu limpe meu dedo como, meu amor? Lambendo? Não, eu faço isso pela senhora. Vai buscar. Vem cá, sabe quantas vezes eu já fui e já voltei? Isso lá é problema meu? Parasse o barco mais perto, como eu te mandei. É que não tem vaga ali, sabia? Tá lotado o estacionamento. É o mínimo de profundidade que ele aguenta. Ai, ai, você ainda tá aí? Tá sujo. Droga, eu vou matar aquele. Você para de ficar aí. Dadinho, eu preciso te contar o que o Pacu fez comigo. Você não vai acreditar. Dadinho, escuta o que eu tô falando. Eu preciso falar com você. Tem certeza? Você não é o dado. Não, eu não sou. Eu tava aqui só puxando um cochilo. Ai, desculpa. Dá pra devolver o lençol? Tô. É, valeu. Ô, Mônica, como é que eu vou? Vai nadando! Poxa vida, será que ele não notou que foi tudo de propósito? Um cara quando fica desesperado assim, sem poder fazer o que ele sempre fez, jogar bola, ele fica assim, ele se apega em qualquer esperança. Eu me lembro quando eu desloquei o ombro. Tu até me jogava futebol? Não, lutava boxe. Boxe feito o Mike Tyson? Não, versão terceiro mundo. Não, mas era profissional. É, até em Pan-Americano já fui. E parou por causa do teu ombro? É, por causa do ombro e a minha mulher engravidou. Eu não digo que homem é tudo miolo mole? O que eu faço com esse pacu? Eu mato o pacu? Ou eu encaro que isso tudo é uma desculpa? E que eu que sou uma idiota de ficar acreditando. Na verdade, ele arrumou um jeito de me colocar pra correr sem me dizer na cara que não gosta de mim. Que isso, imagina. Você acha que um cara comum não ia ficar doido por você? Você acha mesmo? Lourão! 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 Lourão, não, não, a gente não vai conversar, Lourão. Eu tô com os nervos atrás da pele. Eu preciso... O que foi? Você tá com algum tipo de problema, Pacu? Não, não. Não é voodoo? Ô, ô, Dado. Esse serviço tá uma droga, meu filho. Tá faltando alguma coisa? Tudo. Podia ter uns fris aqui pra gente mordiscar. Tá, já vou providenciar. Esse que é o seu problema, sabia? A gente tem que te pedir tudo. Você não tem iniciativa. Ah, peraí. Além de satisfazer todas as suas vontades, eu vou ter que adivinhar? Você tá reclamando do quê? Você foi pago pra isso. Muito mal pago. Pra adivinhar, então? Então por que você aceitou, hein? Porque eu não tinha ideia do King Kong que eu ia pagar. Vamos preparar um drink pra gente? Você deve estar me confundindo. Eu não sou um convidado. E daí? Vai ficar aí sozinho? Ah, minha melhor parte de trabalho. Ei, você quer deixar a minha convidada em paz, por favor? A gente tá numa boa, amor. Ô, Juju, não era você que tava louquinha pra ver os golfinhos? Vai lá, querida. Tem um monte ali. Quer dizer, seu dado, que além de grosso e mal educado, você ainda é mulhereta? Cara, eu sou perigosa. Eu não sei como é que me deixam solto por aí. Peraí, onde é que você vai? Ah, não se interessa. Eu ainda não terminei. Ah, mas com a minha paciência você terminou. Seu, quem mandou você virar as costas pra mim? Olha, menina, eu pensei que morar numa enfermaria, dormir numa maca, ter que aturar um sócio burro que quer fechar meu negócio, ia ser o mais baixo onde ia chegar. Mas não. Não tem que aguentar uma menina burra, chata e ridícula como... Nunca mais levanta a mão pra mim. Senão o quê? O que vai acontecer, hein? É melhor tu não saber. Olha aqui, você foi grosso, mal educado, estúpido, me desrespeitou na frente dos meus convidados desde o princípio. Ô, menina, eu nunca vi uma pessoa tão mal educada. E olha que costumam tratar mal o professor, às vezes pior até do que o empregado doméstico. Você podia fazer uma fortuna, sabia? Trabalhando num centro zen budista, como parte do treinamento, se alguém conseguisse ficar 24 horas sem te matar é porque tinha atingido o nirvana e ficado por lá. Eu vou fazer meu pai fechar aquela birosca de academia só pra te ver no olho da rua, tá legal? Ah, promessa? Eu nunca mais vou ter que ver essa tua cara feia, hein? Olha, essa penimba é só comigo ou com a raça humana em geral? Olha aqui, garoto, você pode enganar quem você quiser, meu pai, quem você quiser. Mas a mim você não engana não, tá legal? Eu sei muito bem o seu segredo.